Alô você, amigo, amiga em xadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Daqui nós vamos pra região de Campinas, uma região onde tem muito xadrez, tem muito circuito e muita gente boa de xadrez. Adalberto Júnior, tudo bem? Olá Gerson, tudo bem? Muito obrigado, grande prazer estar aqui podendo participar contigo. O Adalberto conhece muito xadrez, tem rede feed ali próximo a dois mil e conhece de uma área bacana que é a educação. Então hoje nós vamos fazer ali a junção xadrez e educação, vamos misturar tudo ali no caldeirão e vamos ver o que vai dar. Adalberto, o seu início do xadrez, conta aí pra gente como é que foi o comecinho. Eu comecei, Gerson, aprendi a jogar xadrez com oito anos, né? Ensinado por um padrinho meu, mas daquela forma bem sem um grande compromisso com a aprendizagem, né? Bem no lado de diversão, jogava esporadicamente. Depois na escola, um pouco mais pra frente, com 12, 13 anos, né? Na biblioteca da escola, alguns amigos de escola que jogavam, que tive contato com alguns livros, aí começou aquele gosto já pela aprendizagem um pouco, um pouco mais séria do xadrez, né? O meu primeiro livro de xadrez foi um livro que é muito tradicional aqui no Brasil, né? Aquele livro do Vassili Smislow, Partidas Selecionadas, né? Não era um livro simples pra quem tava começando, né? Mas daí, rapidamente, eu tive contato com o livro de Agostini, né? Xadrez Básico, que foi uma excelente base, né? Um livro fantástico de conceitos de xadrez. Depois disso, eu tive um período que eu me afastei totalmente do xadrez por 14 anos, né? Por motivo disso, estudo, trabalho, né? Isso foi de 89 até 2002, né? Aí, em 2002, eu voltei novamente a ter oportunidade de jogar torneios e aí voltou todo aquele gosto de estudo, de... já comecei a acompanhar, né? Daquela época de 2002, o melhor site de xadrez que tínhamos no Brasil, que era o Clube de Xadrez Online, né? E aí já começou uma relação bacana, né? E eu acho que desde 2013 até um pouco mais intensa com os nossos treinamentos VIP, treinamento em grupo, enfim, tudo aquilo que você vem oferecendo pra comunidade em xadrez aqui do Brasil. Música 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 Música